Detentos que receberam benefício da saída temporária para o Natal cometem crimes. Em uma boate de striptease em Cariacica, um presidiário trocou tiros com um policial. O acusado morreu. No sul do estado, um outro detento foi preso depois de roubar uma moto. Em todo o Espírito Santo, 1.500 presidiários receberam o benefício. Retrato falado de falso motorista de aplicativo é divulgado pela polícia. O homem é acusado de estuprar pelo menos três mulheres. O último ataque foi em Cariacica. Técnica de enfermagem é assassinada no norte do estado. O ex-namorado da jovem foi preso. Acidente grave mata quatro pessoas da mesma família na BR-262 em Ibatiba. O carro bateu de frente com uma carreta. Entre as vítimas, duas crianças. Seis suspeitos são presos durante a operação da polícia em bairros da Serra e de Cariacica. Situação da segunda ponte é preocupante. Alerto creia. A estrutura está com ferragens expostas e enferrujadas. Em alguns pontos, o concreto começa a cair. Em uma semana de atendimento, Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa já fez mais de 90 atendimentos. No lugar do trenó, o Papai Noel chegou numa viatura da Polícia Civil. Ele foi entregar presentes arrecadados pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. 1.500 presidiários soltos no Estado. Eles receberam o benefício da saída temporária para passar o Natal com a família. Mas alguns estão aproveitando a oportunidade para cometer crimes. O vídeo mostra um grupo de detentos do sistema prisional Capixaba caminhando pelo acostamento da BR-262. São presos que receberam o benefício da saída de Natal. Toma cuidado você que vai estar no Natal na rua aí. Um monte de detentos saindo de indulto de Natal. Falou volta se voltar depois do ano novo agora. Se voltar. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça, mais de 1.500 regimes semiabertos receberam o benefício da saída temporária de Natal. Eles terão o direito de ficar sete dias em casa com a família. Um desses presos acabou se envolvendo numa confusão em Cariacica. Ele e mais quatro colegas foram a uma boate de striptease no bairro Jardim América. No momento em que o estabelecimento fechava, o detento teria se recusado a deixar o local. Armado, ele teria ameaçado funcionários. Um policial militar que também estava na boate percebeu o tumulto e abordou o suspeito. Foi aí que começou uma troca de tiros. Essas imagens do Circuito Interno de Segurança mostram o momento do tiroteio. O PM e o criminoso dão tiros a queima-roupa. Por pouco, nenhum cliente ou funcionário sai o ferido. O militar recua em direção ao interior da boate, enquanto o bandido foge correndo. Neste outro vídeo gravado do lado de fora da boate, dá para ver que o policial entra no carro e vai em busca de socorro. Ele levou dois tiros, mas conseguiu dirigir até o hospital. Em Guaçuí, sul do estado, outro caso envolvendo um detento que recebeu benefício de saída temporária. Ele estava armado e com comparsa. A dupla foi presa em flagrante tentando furtar uma moto. O benefício está previsto na lei de execuções penais. É concedido ao preso após análise feita por um juiz. Somente detentos do regime semiaberto podem ficar até sete dias fora da cadeia. Quem deixa de cumprir as regras perde o direito a futuras saídas e ainda pode sofrer regressão de regime. O acidente mata quatro pessoas da mesma família na BR-262, na região do Caparaó. O carro capotou as margens da rodovia depois de bater de frente com a carreta. A batida aconteceu em Ibatiba, perto do trevo de Laginha. No carro estavam duas mulheres e duas crianças. As quatro não resistiram aos ferimentos e morreram. Uma das vítimas chegou a ficar presa às ferragens e precisou ser resgatada pelos bombeiros. Os nomes das vítimas e o que provocou o acidente não foram divulgados. O trânsito já está liberado no local. Polícia divulga retrato falado de falso motorista de aplicativo. Ele é acusado de violentar pelo menos três mulheres. O último ataque aconteceu perto do terminal de Itacibá, em Cariacica. Esta é a imagem do suspeito de cometer pelo menos três estupros em Cariacica. O homem aparenta ter entre 40 e 50 anos. O último estupro que ele teria cometido aconteceu na terça-feira desta semana. Uma operadora de caixa de 29 anos estava no terminal de Itacibá tarde da noite, a caminho de casa. O criminoso apareceu de carro e se identificou como um motorista de um aplicativo de transporte. A mulher acreditou e entrou no veículo. E no meio do caminho, o estuprador sacou uma arma e desviou a rota. Ao chegarem em um ponto ermo da rodovia José 7, o criminoso estuprou a vítima. Aqui na delegacia da mulher de Cariacica, existem outros dois inquéritos policiais que investigam o estupro. A delegada acredita que o criminoso é o mesmo do caso desta terça-feira. As vítimas relataram o mesmo modo de agir e deram características parecidas do estuprador. Os relatos são bem semelhantes, duas inclusive dessas vítimas foram abordadas no mesmo lugar, em Itacibá. E dali ele leva elas para algum lugar ermo. O modo de agir é sempre bem parecido, é um carro preto. E o agressor sempre com essas mesmas características. A delegada alerta para este tipo de situação, em que mulheres sozinhas à noite encontram com desconhecidos. Nesse caso dessa última vítima, ele informou o seu motorista do Uber, ela não chamou ele pelo aplicativo, ele se apresentou a ela como motorista do Uber e ela aceitou. Então é importante que a gente não entre em carro de desconhecidos, né? A gente evite seguir, andar na rua com pessoas estranhas. A polícia fez este retrato falado na intenção de receber pistas do criminoso, como diz a delegada Michele Meira. A gente pede ajuda da população para poder se reconhecê-lo nas imagens, poder denunciá-lo. Então, quem tiver alguma informação do acusado, ligue 181. Pedaços de concreto caindo, ferragens expostas e enferrujadas. A situação de uma das principais pontes da Grande Vitória é preocupante. É o que aponta uma análise feita pelo Conselho Regional de Engenharia. Leandro e Romário são primos e todo dia saem para pescar. O ponto de partida escolhido é o mar que passa debaixo da segunda ponte, que liga os municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica. De longe, um cenário bonito. De perto, imagens da destruição. A ponte tem se degradado a cada dia, com o passar do tempo. Está feia aqui a coisa. Nós passamos direto aqui, os ferros aqui debaixo das estruturas. Está tudo balançando ali, se soltando ali. Por incrível, lá na frente, já tem até um solto lá. Se chegar lá de perto, lá dá para ver. Faltando cimento, tudo prejudicado mesmo. Engenheiros do Conselho Regional de Engenharia do Espírito Santo constataram várias irregularidades no local. Eles fizeram uma inspeção rigorosa e encontraram pontos específicos de destruição. O desprendimento de concreto, o recobrimento, deixando a armadura exposta, ela está no meio, ele é muito agressivo, que é o mar. Então, já tem a ferragem, um adiantado estado de corrosão, com perda de sessão, juntas de dilatação, sem o material flexível, permitindo a passagem da água, que é também bem danosa a estrutura. Precisa de ter um plano de recuperação estrutural urgente e talvez até tenha necessidade de reforço em alguma parte da estrutura. A ponte tem cerca de 38 anos. Segundo o responsável pela inspeção, o peso suportado pelas pilastras hoje é bem superior ao passado, comprometendo até mesmo a vida de quem passa aqui todos os dias. Não é nada para alarmar a população, para deixar de utilizar a ponte, mas é uma coisa que deve ser feita com uma urgência. Se persistir esse descaso, é óbvio que dentro de um tempo que requer que a gente faça estudos mais profundos, essa estrutura pode vir à ruína. O CREI afirmou que o problema poderia ter sido evitado se manutenções preventivas fossem feitas. Segundo o Conselho, o custo desse tipo de trabalho é bem menor do que os reparos de correção. Por aqui, não é difícil da gente conseguir avistar as rachaduras que estão expostas aqui nessas pilastras. E a cena se repete, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira pilastra. Quando passa caminhão assim, carro, veículos pesados, balança mesmo. Faz balanço, faz barulho. Eles têm que cuidar da estrutura e recebem para isso. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, disse que a licitação para contratar a empresa que vai executar os serviços de reparo e manutenção está sendo finalizada. Em uma semana de atendimento, a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa já fez mais de 90 atendimentos. São casos de violência em casa, assédio no trabalho ou qualquer situação em que a mulher precise de uma orientação. Foram oito anos de violência física e psicológica em um relacionamento que já começou errado. Ela tinha 13 anos, o companheiro 31. Foram muitas agressões, traições, privada de muitas coisas. Não podia sair, não podia olhar para os lados. E quando saísse com ele, era raro sair com ele. E quando saía, tinha que ficar para o lado, olhar só para um lado só, não podia olhar para o outro lado. A jovem de 24 anos estava separada dos filhos desde que decidiu sair de casa. Ela tem o direito de visitá-los quinzenalmente e a passar com eles a metade das férias. Mas o ex-marido estava usando a medida protetiva que ela tem contra ele para afastá-la das crianças. Por eu ter uma medida protetiva, eu não podia me aproximar. Porque se eu me aproximasse, ele ia dizer que eu estava descumprindo com a medida protetiva. Desesperada, querendo ver meus filhos, eu fui. Só que ele me agrediu. Eu procurei a delegacia. Elas falaram que não podia fazer nada porque eu que estava descumprindo com a medida protetiva. O que a jovem não conseguiu devido à burocracia enfrentada em outros órgãos foi feito rapidamente através da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa. Duas, três vezes ela tentou buscar essas crianças e não conseguiu buscar porque ele alegava que ela estava descumprindo a medida protetiva. Ligava para a PM e a PM era obrigada a fazer a atuação dela porque de fato ela tem a medida protetiva e ele não pode se aproximar. Então ela estava com esse engessamento. A nossa intervenção foi nesse sentido. Pedir uma escolta, a Polícia Militar imediatamente se prontificou, mandou uma escolta militar e ela foi escoltada até a casa onde as crianças estavam, retirou as crianças de lá e trouxe as crianças para casa. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo é a sétima do país a instituir o serviço de Procuradoria da Mulher, a exemplo do que já acontece na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Em pouco menos de uma semana de prestação de serviços, 28 mulheres já foram atendidas presencialmente. E todos os dias, dezenas de pedidos de socorro chegam também pelo telefone. A deputada que está à frente da Procuradoria garante que este é mais um instrumento de apoio rápido e eficaz na luta contra a violência doméstica. A Procuradoria da Mulher é a entrada do Poder Legislativo nessa luta, unindo as ações do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Executivo Estadual, junto com a Assembleia Legislativa, para poder empoderar, fortalecer as ações em favor das mulheres e combater esse flagelo da violência familiar e doméstica que ainda tem envergonhado o Espírito Santo e tem sido mulheres e homens desse Estado. O atendimento acontece na Assembleia Legislativa em Vitória. Amanhã será o último atendimento do ano, de 8 da manhã às 6 da tarde. A partir do dia 2 de janeiro, o atendimento será de 7 da manhã às 2 da tarde. O telefone é 3182-2246. Eu vou repetir, 3182-2246. Polícia cumpre mandados de prisão na Serra e em Cariacica. Seis pessoas foram presas. A operação começou às 6 horas da manhã desta quinta-feira. Foram cumpridos seis mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios de Cariacica e da Serra. Ao todo, 15 policiais civis participaram da ação e conseguiram chegar até os detidos. Eles respondem por crimes de roubo, violência doméstica, homicídios e também por não pagamento de pensão alimentícia. Hoje nós efetuamos seis prisões, sendo duas por violência doméstica, uma por roubo e uma por homicídio. E mais duas por pensão alimentícia. Ou seja, a gente está visando o maior cumprimento de mandados emanados da justiça. Todos os detidos foram encaminhados para o presídio de Viana. Crianças de um projeto social em Cariacica receberam a visita do Papai Noel. O bom velhinho foi levar presentes arrecadados pelos policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O bom velhinho deixou o trenó de lado e chegou de viatura. A missão é ajudar policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente na entrega de presentes e alegria. Viram o Papai Noel em cima de uma viatura. Eles falaram, meu Deus, Papai Noel, Papai Noel, que felicidade. Ali a emoção toma conta da gente, né? Quando a gente chega, que vê umas crianças numa região tão vulnerável quanto essa, né? Sendo agraciada com um pequeno presente, a gente vê o brilho no olhar dessas crianças. Que felicidade. Então a felicidade é nossa. O presente é nosso. 200 crianças da obra social Gabriel Delany, no bairro Novo Horizonte, em Cariacica, tiveram diversos motivos para sorrir. Para alguns, a boneca. Para outros, o dedobol. Eu vi o Papai Noel no carro da polícia. E o que você achou disso? Legal, ele é policial. Eu acho que ele é delegado. Gostou do presente? Gostei. Muito legal. Vai brincar bastante? Vou. Os brinquedos foram arrecadados pelos policiais da DPCA ao longo do ano. É o terceiro ano dando uma pausa nas tristes histórias registradas pela delegacia para levar as crianças um pouco de felicidade. As pessoas procuram a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, trazem brinquedos, nós fazemos uma triagem, separamos por faixa etária, por idade e também por gênero, masculina ou feminina. E a partir daí, então, nós vamos às instituições e fazemos essa entrega às crianças com a presença do Papai Noel. E sempre é importante, porque nós conseguimos, na verdade, angariar uma grande quantidade de brinquedos, trazer uma alegria para essas crianças. Mas, na verdade, nós somos agraciados, porque é uma troca de energia, é algo que realmente nos faz acreditar no mundo melhor. E o começo de novo ano com uma grande esperança e, sobretudo, uma fé em que dias melhores virão. E ainda dá tempo de colaborar com a causa. A DPCA segue recebendo doações que serão entregues a outra instituição. Doar é, com certeza, receber alegria em dobro. É algo extremamente recompensador, que traz uma alegria muito grande, um sentimento de dever cumprido e, sobretudo, um sentimento de gratidão pelas oportunidades que nós temos ao longo da vida, de poder ajudar o próximo e, repito, trazer um pouquinho de alegria para crianças que sofrem no dia a dia, que já vivem em uma região de vulnerabilidade social e que, sobretudo, muitas das vezes, esse será o único brinquedo que elas irão receber. A maioria dessas crianças aqui só vai ter esse brinquedo para receber efetivamente no Natal. Feliz Natal! As doações podem ser entregues na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que fica em frente à Praça de Jucutuquara, em Vitória. E, a seguir, homem é preso suspeito de matar a ex-namorada. Ela teria terminado o namoro há cerca de uma semana. A gente já volta. Técnica em enfermagem é assassinada no noroeste do estado. Rayandra Balbino Costa, de 27 anos, morreu ao dar entrada no hospital. Ela foi baleada em Colatina. A jovem estava de moto com uma amiga quando foi surpreendida pelo criminoso. O bandido ordenou que ela parasse. Em seguida, atirou várias vezes. O ex-namorado da vítima foi preso. Ele teria uma moto com as mesmas características da que foi usada pelo criminoso. A jovem tinha terminado o namoro há 10 dias. O suspeito foi levado para a Delegacia de Colatina. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite. Eu te espero amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.